Fala, galerinha do curso Vai Cair na Prova! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, agora a gente vai para a aula de número 04 de Física A, aula sobre movimento oblíquo e lançamento horizontal. A gente vai fazer mais uma resolução de exercícios aqui com vocês. E lembrando que eu sou o professor Murilo. Muito bem. Então, vamos lá. Exercício 1. Um caminhão se desloca em movimento retilíneo e horizontal, com velocidade constante de 20 m por segundo. Sobre sua carroceria está um canhão postado para tiros verticais, conforme indica a figura. A origem do sistema de coordenadas coincide com a boca do canhão. E, no instante t igual a zero, ele dispara um projétil com velocidade de 80 m por segundo. Despreze a resistência do ar e considere g igual a 10 m por segundo ao quadrado. Então, beleza? Entendido aí? Caminhãozinho aqui se deslocando com velocidade de 20 m por segundo. O canhão vai disparar um projétil aqui. E esse projétil vai sair com a velocidade de 80 m por segundo. E a nossa gravidade vai ser de 10 m por segundo. Então, vamos ao que o exercício pede. Determine o deslocamento horizontal do projétil até retornar à altura de lançamento em relação ao caminhão. Em relação ao caminhão, galera, o que acontece? É uma questão de referencial aí. Se você está... Imagine você dentro de um ônibus, tá? Um ônibus andando em movimento retilíneo uniforme. E você joga uma bolinha para cima. Você joga essa bolinha e a bolinha vai retornar à sua mão depois de algum tempo, certo? A mesma coisa acontece aqui com o canhão, tá? Ele vai disparar, o projétil vai sair, vai subir até uma determinada altura e vai cair novamente dentro do canhão. Então, é como se ele não tivesse se movido na horizontal, tá? Então, em relação ao caminhão, o projétil não irá se mover na horizontal, pois irá subir e cair novamente dentro do canhão, tá? Agora, em relação ao solo, né? Se eu fixar o meu referencial no solo, o que acontece daí? Daí eu tenho aí uma composição das velocidades, tá? Vamos só desenhar aqui a nossa trajetória, né? Que a gente está definindo. Tá? Então, aqui y, a gente vai definir, para cima é positivo, tá? Então, aqui o nosso y para cima é positivo. O nosso x para a direita é positivo, tá? Então, aqui, ó, o projétil vai sair com velocidade vy, né? De 80 metros por segundo. porém, ele está também, né? Como o caminhão está se movendo, ele está também com a velocidade de 20 metros por segundo aí na horizontal. Então, o que a gente tem que usar? Essa velocidade, essa equaçãozinha da velocidade, tá? Temos aqui a nossa velocidade final. temos, né, galera? Olha só, apesar de ele não dar, a gente sempre sabe que a velocidade final do projétil, em y, ela é sempre igual a zero no ponto mais alto da trajetória. Então, lá na altura máxima do projétil, quando o projétil está lá em cima, né? Depois de lançado, o projétil está lá em cima, ele vai ter uma velocidade zero naquele ponto, tá? Então, a velocidade em y vai ser igual a zero. A velocidade inicial, ele deu para a gente, que é 80, né? 80 metros por segundo. O g, ele diz para a gente usar 10. Então, com essa equação aqui, a gente descobre o tempo, beleza? Por que é menos ali o sinal? Porque o g, né, a gravidade, ela sempre aponta para baixo, né? A aceleração da gravidade, ela aponta para baixo. Então, aqui, ela está contrário à orientação da trajetória, aqui que a gente fixou como positivo, né, para cima. Então, se ela puxa para baixo, então, no caso, ela vai ser negativa, tá? Então, lembrar sempre dessa questãozinha do sinal aí. Vamos colocar os valores, então, né? Zero aqui para a altura final, máxima, né? Que é o único ponto que a gente sabe, né? inicial 80, o g é 10, beleza? Passando esse menos 10 aqui para o outro lado, vai ficar mais 10, né? Positivo. Menos 10t, aliás. Então, passando a menos 10t para o outro lado, fica positivo. e daí vai resultar aí em um tempo de 8 segundos, né? Fazendo a divisão aí de 80 por 10, tá? Então, o nosso tempo é... ele é de 8 segundos. Que tempo é esse? É o tempo da bola sair, né, do canhão e ir até a altura máxima, né? Que é a velocidade que a gente colocou aqui, tá? velocidade zero lá em cima na altura máxima, tá? Então, se esse tempo aqui de subida ele é igual a 8, o que a gente pode definir? É... deduzir, né? A partir disso. O tempo de subida, né? Isso a gente sabe. Ele é igual ao tempo de descida. Então, com isso a gente deduz que se ele levou 8 segundos para subir, também vai levar 8 segundos para descer. Então, o tempo total com que o projétil, a bola do canhão vai ficar no ar, ele vai ser de 16 segundos, tá? Eu chamei de TT, tempo total. Beleza? Com esse tempo, vamos jogar na nossa equaçãozinha do M-R-U lá, tá? A equação de posição do M-R-U. X é igual a X₀ mais Vt. Lembrando agora que essa velocidade é em relação ao X, tá? Por isso que eu coloquei aqui Vx. O X₀, ele não deu nada para a gente aqui, então, a gente define como zero, né? aqui o nosso zero inicial e a gente vai descobrir agora o X final aqui, tá? O Vx, ele deu para a gente, né? A própria velocidade do caminhão, no caso, que é 20 metros por segundo e o tempo vai ser de 16 segundos. Então, só substituir ali os valores, tá? Então, aqui é só fazer, né? O 20 vezes 16. Isso vai dar exatamente 320 metros. Beleza, galera? Então, tá. Exercício 2 da PUC de São Paulo. PUC de Campinas, de São Paulo. Observando a parábola do dardo arremessado por um atleta, o matemático resolveu obter uma expressão que lhe permitisse calcular a altura y em metros do dardo em relação ao solo transcorridos t segundos do instante do seu lançamento, t igual a zero. Se o dardo chegou à altura máxima de 20 metros e atingiu o solo 4 segundos após o seu lançamento, então, desprezada a altura do atleta, considerando g igual a 10 metros por segundo, a expressão que o matemático encontrou foi. Então, o que ele quer, basicamente? Ele quer a equação de posição do dardo em relação ao eixo y. e o y. Então, a nossa equação aqui, como as próprias alternativas apontam aqui, tem que ter um t ao quadrado, tem que ter um t e tem que ter o y. Então, é a nossa equação lá do do mru, essa daqui, só que para y agora. Então, vai ficar assim, y igual a y zero mais velocidade em y vezes t menos gt ao quadrado. Por que o menos aqui? Porque o nosso dardo está indo para cima e a nossa gravidade ela puxa para baixo. Então, como ela aponta para baixo, ela está contra a nossa trajetória fixada. Então, ela vai ser sinal negativo aqui. Com isso, o que a gente faz aqui? O y zero é zero. Beleza. se não tem que esquentar a cabeça. O v zero y, qual é a velocidade que ele saiu? Ah, igual a zero também, professor. Não. Olha só. A velocidade com que o dardo está na mão do cara que vai jogar lá, antes de começar o movimento, ela é igual a zero porque o cara está segurando o dardo. Mas, a gente não considera, a gente não está considerando o movimento aqui enquanto ele está na mão do cara ainda. Então, a gente considera como movimento a partir do exato momento em que o dardo sai da mão do cara. do cara. Então, quando ele sai da mão do cara, essa velocidade não é igual a zero. Ela não pode ser igual a zero porque se ela for igual a zero, o dardo não sobe, ele fica lá no chão mesmo. Então, para que ele suba, a velocidade inicial em y aqui, esse v zero y não pode ser igual a zero. E como é que a gente faz, então? Temos que encontrar essa velocidade aqui. Beleza? Para encontrar a velocidade, só usar a equação da velocidade, certo? A equação da velocidade do MRUV. Então, vamos lá. vy igual a vy zero menos, também, da gravidade, g vezes t. Tá. o vy final, eu tenho um valor para ele, o valor zero, que é o lá no topo da trajetória, no ponto mais alto da trajetória, o valor igual a zero. Ah, professor, mas o final não é quando ele cai no chão? Sim, posso considerar também o final quando ele cai lá no chão, mas eu não sei essa velocidade, eu só sei que essa velocidade y aqui, ela é igual à velocidade inicial, mas eu não sei o valor dela. Se eu colocar zero igual a zero aqui, não vai me adiantar para nada, né? Ou vy igual a vy zero, né? Não me traz benefício algum, tá? Eu preciso encontrar, né? Esse vy zero, então, eu tenho que definir aqui um valor para vy. Esse valor, o único valor que eu sei é o do ponto máximo, na altura máxima, o vy é igual a zero. Beleza, colocando aqui, então, vy igual a zero, o vy a gente vai querer descobrir, o g igual a 10 e o t. Ah, o t ele deu aqui para a gente, 4 segundos, né? Se o dardo chegou à altura máxima de 20 metros, ele atingiu o solo 4 segundos após o lançamento. O que a gente conclui a partir disso, né? Que é o tempo com que ele permaneceu no ar, certo? Ó, o dardo chegou à altura máxima de 20 metros e atingiu o solo 4 segundos após o seu lançamento. Então, esse tempo aqui está contando desde o início do movimento, tá? O que a gente sabe? Que o tempo de subida ele é igual, exatamente igual ao tempo de descida, tá? Então, se ele levou 4 segundos para subir e descer, para chegar na altura máxima aqui, então, ele levou apenas 2 segundos. É isso que a gente vai colocar aqui na nossa equação, tá? Então, substituir aqui os valores 0, né? Para a velocidade de altura máxima, o v₀ a gente quer saber, o g igual a 10 e o t igual a 2. Com isso, a gente acha que o v₀, né? Só multiplicar aqui, 10 vezes 2 vai dar 20, passa para o outro lado, deixando ela positiva, né? v₀, então, é igual a 20 m por segundo, v₀ y, né? O que a gente está buscando. Agora, só substituir esse valor lá na outra equação, né? Então, é isso que a gente vai fazer. y igual, o y₀ vai ser 0, o v₀ y aqui é 20, o g é 10 e o 2 é da equação aqui, o t² repete e não esquece do sinal de menos. Beleza? É... Agora, agora acabou, né, galera? Só fazer ali algumas simplificações aqui, né? Eu tirar esse zero, ali, dividir o 10 por 5, tá? Vai sobrar, então, 20t, 10 por 5, não, né? 10 por 2, né? Você divide e aí dá 5. Então, nossa equação aqui final fica 20t menos 5t². aí você inverte aqui a posição, né, das incógnitas, vai resultar exatamente aqui como está na letra A, né? Menos 5t² mais 20, tá? Tanto faz aqui você colocar aqui esse valor na frente e... ou esse atrás, né? Você só tem que respeitar os sinais dele, né? Sinal correto. O sinal do 20, ele é mais, né? Ele é positivo negativo e aqui o sinal, né? Desse outro termo é negativo, tá? Então, resposta correta, letra A. Beleza, beleza, beleza. Vamos para o exercício 3, então, né? Exercício 3 que o professor já resolveu com vocês na aula de conteúdo, mas eu vou só resolver aqui rapidinho para a gente deixar isso registrado, tá? Depois eu posto esses slides para vocês lá no Google Sala de Aula e daí fica como material de consulta, tá? Em uma competição de tiro, o atirador posiciona seu rifle na horizontal e faz mira exatamente no centro do alvo. Se a distância entre o alvo e a saída do cano é de 30 metros, a velocidade de disparo do rifle é de 600 metros por segundo. Qual é a distância do centro do alvo que o projétil atingirá? Essa distância aqui é a distância em Y, tá, galera? Qual é a distância do centro do alvo? Imagina lá o alvo, né, distante e o projétil não vai atingir o alvo, tá? Ele vai, por causa do rifle estar exatamente na horizontal, o projétil, a bala, ela vai atingir um pouco abaixo do alvo, né? Então, quanto que é esse um pouco abaixo aí que é o que a gente quer descobrir, considera G igual a 10 metros por segundo e despreze a resistência do ar. Então, vamos lá, resolução. O que a gente tem que fazer? Fixar aí o nosso sistema de referência, tá? Então, nossa trajetória de Y agora ela vai estar orientada para baixo, é conveniente para nós adotar o sinal positivo para baixo e em X na horizontal ali. Beleza. Então, temos aqui o movimento em X, só relembrando, que ele é um MRU, tá? O movimento em X aqui na horizontal ele é um MRU quando a gente despreza a resistência do ar. Então, essa velocidade de 600 metros por segundo aqui a velocidade com que ele sai do cano é a velocidade com que ele vai atingir lá o anteparo, tá? Então, essa velocidade não vai mudar em X. Em X ela não muda, ela permanece a mesma a mesma. Então, com isso a gente consegue descobrir algumas coisas usando lá a equação do MRU, tá? X é igual, equação de posição do MRU, X igual a X0 mais VX, né? Nesse caso, vezes T. O que a gente sabe? A gente sabe que o X final aqui, se a gente adotar aqui como sendo o inicial como sendo zero, o final ele vai ser 30 metros, certo? Então, é isso que a gente vai colocar aqui. O final é 30, o inicial é zero, o VX a gente tem, que é de 600, a gente consegue descobrir o tempo aqui, tá? vamos lá. 30 é igual a zero mais 600T. Passando aí esse, né? O zero a gente se considera ali, passando o 600 dividindo, vai ficar aí o T igual a 30 dividido por 600, tá? Fazendo a divisão, né? a simplificação aí vai resultar em um T de 0,05 segundos, tá? Com esse tempo, o que a gente faz? A gente descobre aí, é... a gente joga esse tempo, né? Que é o tempo que ele permanece no ar, tá? Então, a gente joga na equação de posição do MRUV, tá? A gente joga nessa equação aqui, ó. Y é igual a Y0 mais V0T mais GT². Lembrando, né? Só enfatizando aqui a questão do sinal, ele é positivo porque a nossa trajetória a gente definiu agora como sendo para baixo, né? O projétil, ele vai sair daqui, ele vai ir para Y, certo? e para Y. Ele vai ir na horizontal aqui, só que ao mesmo tempo ele vai estar caindo, tá? Então, ele vai fazer algo mais ou menos assim. Então, em Y, a gente vai definir como positivo para baixo aqui, tá? Por isso que é mais, beleza? Então, só checando aqui para a gente ver para ver se tem, se temos, né? Todos os valores. O Y0 é zero, né? A gente está definindo como zero aqui o início da trajetória. O V0Y, o V0Y, o que é o V0Y? A velocidade com que o objeto está em Y aqui no início da trajetória. no exato instante em que ele sai do cano, né? O projétil sai do cano do atirador, ele está apenas com essa velocidade em X aqui, a velocidade na horizontal de 600 metros por segundo em X. Em Y, ele não ganhou velocidade ainda. Então, esse V0Y aqui, ele é zero no início da trajetória. Tá? Ele é zero. e a partir do momento em que ele sai, daí ele vai começar a ganhar velocidade aqui em Y, né? Porque ele vai começar a cair também. Beleza? O tempo é o que a gente descobriu ali, mas aqui, nesse caso, não precisamos desse termo. Então, é só GT ao quadrado sobre 2, né? Só ajeitando aqui a equaçãozinha. GT ao quadrado sobre 2, a equação mais simplificada. O G é 10 e o tempo é aquele que a gente descobriu ali. tá? Fazendo aqui a continha, divide aqui, né, o 10 por 2 vai dar 5 e esse 0,05 ao quadrado vai dar aqui 0,0025. E isso resulta em 0, fazendo a multiplicação, resulta em 0,125. perdão, 0,0125 metros. Beleza. Só que isso está em metros, né? Todas as respostas estão aqui em centímetros. Como que eu faço para transformar para centímetros? É só a gente recuar duas casas aqui, a vírgula, né? É como se a gente multiplicasse por 100, né? de metros, a gente quer ir para centímetros, então, a gente precisa multiplicar por 100 aqui, ele vai andar duas casas, tá? Então, fazendo a multiplicação por 100 ou apenas andando duas casas, né? Você não precisa nem fazer a multiplicação, né? Eu sei que o 100 ele tem dois zeros, né? No caso, a gente vai andar aqui duas casas, então, vai ficar a letra E, tá? 1,25 centímetros. Então, essa é a nossa resposta correta. Beleza? Próximo exercício. Exercício 4. Clarissa chuta em sequência três bolas P, Q e R cujas trajetórias estão representadas nesta figura. Então, tá ali a figurinha das bolas que a Clarissa chutou. Sejam TP, TQ e TR os tempos gastos respectivamente pelas bolas P, Q e R desde o momento do chute até o lançamento. Perdão. Desde o momento do chute até o instante em que atingem o solo. Então, esse tempo aqui é o tempo total, tá? Não é o tempo que a bola vai demorar para cair aqui, não. É o tempo desde o começo aqui, né? Do momento do chute até ela cair aqui no chão. Beleza? tempo dela subir e descer. Considerando essas informações é correto afirmar que então, aquilo que é saber qual é o tempo que é maior, qual é o tempo que é menor, qual é o tempo que é igual. Lá na nossa aula de conteúdo, né, o professor explicou para vocês que esse tempo ele está vinculado à altura que a bola permanece no ar, né? Faz sentido, né? Quanto mais alto a bola for, mais tempo ela permanece no ar, tá? Então, as bolas lançadas que têm aqui a mesma altura, elas terão tempos iguais. Então, aqui, o tempo que ela permanece no ar, aqui, o tempo de P é igual ao tempo de R, tá? E o tempo de Q, como ele está mais alto, ele vai ser maior, beleza? Então, vamos ver aqui, tempo de Q maior que tempo de P, que é igual ao tempo de R. É isso, é essa a nossa resposta, o tempo de Q ele é maior que os dois tempos aqui, que, por sinal, eles outros, o de P e o de R, eles são iguais, por estarem aqui na mesma altura, beleza? Então, a resposta correta é a letra A. Beleza, beleza, beleza. Vamos, então, para o exercício 5, tá? É do Cefete, do Ceará. Um aluno do Cefete em uma partida de futebol lança uma bola para cima, cuja direção forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Sabendo que a velocidade na altura máxima é 20 metros por segundo, podemos afirmar que a velocidade de lançamento da bola em metros por segundo será. Então, ele deu apenas duas informações para a gente, que na altura máxima a bola aqui, a velocidade da bola é de 20 metros por segundo. O que a gente sabe de informação aqui da altura máxima? Que o vy é igual a zero. Lembram? Então, na altura máxima, o vy é igual a zero. Então, a gente descobriu aqui o vx, a velocidade em x, porque aqui na altura máxima só tem o vx, o y vai valer zero. Então, a velocidade em x a gente já descobriu. E ele deu também o ângulo. Vamos desenhar aqui a nossa trajetória para a gente entender os vetores de velocidade aqui, melhor. Então, em y, o vy para cima, o vx na horizontal e agora o vetor que a gente quer, porque ele não pediu nem o vy nem o vx, ele pediu a velocidade de lançamento. Essa velocidade de lançamento é a composição das duas velocidades, da velocidade em y e da velocidade em x. Então, em x é o 20 metros por segundo, é aquele que a gente encontrou ali. O y igual a zero, professor. Não, como eu falei, a gente está avaliando o movimento a partir do momento que o cara, que a bola deixa de tocar o pé do cara. Então, o cara chuta a bola e daí a bola ganha aí o impulso e começa, né, o seu movimento. Então, a partir desse momento que a gente começa a contar o tempo, a gente começa a analisar o movimento. Então, é depois do chute, logo depois do chute, no instante inicial ali. Então, vai ser a composição desses dois movimentos. Então, é uma outra velocidade, a velocidade v, a composição do vy e do vx. É isso que ele quer no exercício aqui. como que eu acho? Terei que usar Pitágoras, professor? Até pode, mas não precisa tanto, tá? Por quê? Ele deu para a gente já o vx. Ele deu aqui para a gente o vx. O vx é de 20 metros por segundo. se a gente tem o vx e a gente tem o ângulo aqui, que é de 60 graus, a gente pode usar a definição de cosseno para descobrir esse v. Não precisamos usar o Pitágoras. Então, só anotando aqui, vx é igual a 20 metros por segundo, a gente vai usar a definição de cosseno. Cosseno de alfa ali, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual que é a nossa hipotenusa? É o v aqui, o v roxinho aqui. É o v que a gente quer. A hipotenusa é o v. Cateto adjacente ao ângulo. O ângulo está aqui, 60 graus. O adjacente é o vx, é o que a gente tem aqui. É o 20. Então, é isso que a gente vai fazer. Cosseno de alfa é o vx, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o v. Só reorganizando aqui os termos, eu passo o v para o outro lado e o cosseno passo para baixo. com isso, a gente descobre aqui o v, sem precisar usar Pitágoras, sem precisar de mais esforços. O vx é igual a 20, o cosseno de alfa, o alfa é igual a 60. Então, o cosseno de 60 é lá da matemática, lembra lá da tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz para quem não é 1, na tabelinha da trigonometria, lá para os ângulos notáveis. Então, o cosseno de 60 é 1,5. Então, é só dividir o 20 por 1,5, que vai dar o dobro, vai dar 40 m por segundo. Então, resposta, letra E. Beleza? Passinho, sem dificuldades. Então, é isso, galera. A gente vai ficar por aqui, porque senão a gente fica um vídeo muito longo, muito extenso. E a gente já fez todos os exercícios obrigatórios e esse aqui já era um exercício complementar. Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Bons estudos para vocês. Nos vemos na próxima semana. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.